Começou! Que alegria, hein, gente? Começou. Olha, clássico na semifinal do maior rival do Palmeiras contra o time que eliminou o Palmeiras. Então, o que a gente tem que fazer aqui? O que a gente faz, Ju? Ah, eu não sei. A gente torce pra que o empate seja desclassificado, afinal seja Flamengo e Grêmio daqui a pouco. Essa é a verdade. A gente tá torcendo pra ver um bom futebol, um bom jogo, né? É, espero que sim. Eu não sei, eu, na minha opinião, o São Paulo tem mais chance de ser campeão. O Corinthians se passar, a gente é Flamengo até o fim. Não vamos torcer, nem torcer contra, nem... Não sei, não dá pra falar. É difícil. Pra torcedor palmeirense, realmente é complicado torcer pra alguém aqui hoje. Mas... Ia ser um derby aí, né? Mas o Palmeiras não passou. Então, vamos curtir o jogo aí. Vocês que torcem pros times, devem estar nervosos pra caceta. Atrasou o jogo. Puta atmosfera, gente pra caramba no estádio. E vamos lá, tá? Fica isso melhor. Apresentam o quê? O saco de areia... Nossa, velho. Quase cai de boca na lata. Que isso, velho. A bosquete é a lata, tá? Nada pra vocês verem aqui, hein, cara? Nossa, velho. Ele tomou a decisão. Se ele corta pra cá, é melhor. Ia ser melhor. Puta, mano. Que a massa, hein? Que a massa. Mas vamos pensar. Era normal, né, meus? Primeiro 15 minutos, o mandante do jogo... Eu espero que seja pros primeiros 20 minutos. Aí, não sei se o Corinthians, o São Paulo, vai ter que fazer sinais pneuméticas. Caraca, falou e disse, hein? É uma análise profissional aqui, não é brincadeira. Ai, caralho, velho. Que isso, mano? Que... Que golaço da porra! Porra, que golaço, irmão. Puto, o Cássio não saiu nem na foto, moleque. Quis repor rápido ali pra não dar merda. Nem pegava. Que golaço da porra! Moleque do céu. Pronto, tudo igual. Empatou, empatou. Tudo igual. Zero a zero. Pra virar é dois toques. Que isso, velho. Olha a cagada do Cássio. E a vontade do Euroverde de pegar bola? Marcação bluetooth, né, como sempre. Nossa. Nossa senhora. Na caixa. Caralho. Golaço, galera. Agora vai pegar fogo. Agora fica do jeito que a gente gosta. Já. Foi. Nossa. Caralho. Eu não sei, galera. Eu não quero torcer pra ninguém, mas, velho. Eu não queria que São Paulo passasse, mano. Cara, que cabeçada, velho. Oi. Olha, velho. Se entra, era gol, hein. Se passa o goleiro e balança, né? A rede. Puta que fudiu, mano. Golpe de vista é fudido, né? Tá. Ele travou. Foi o Alberto? Travou o cu ali e falou, sai. Mano, sai, Tanais. Porra, 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 porra. Caralho. Caralho, moleque. É o Lucas Moro, o único diferente do bagulho, porque... Que jogada, mano. E ele é corintiano, hein, de criança. Porra, de criança foi assim, Neymar Parverense, Gabigol Parverense. De virada é mais gostoso. Que isso, mano. A gente achou que o Corinthians tava começando a dar uma forçada na barra. Tava até falando pro São Paulo. Até reclamamos, né? São Paulo tirou o pé do freio, do acelerador, tava botando o pé no freio aí, ó. Uma jogadinha. Não, que o Caleri parou o contra-ataque pra esperar os caras chegarem. Uma má vontade, uma preguiça na lomba. Aí, ó, jogadinha. Não, e tudo, ó. Ele pediu a bola. Ele lançou e veio buscar, ó. Nossa, mano. Quase que ele erra. Olha o passo. Olha o pau do Maia passando. Cansou, né? Ó, que isso? Puta que pariu. Vai dar mais umas três bolas nessa forra. Passos tirou essa bola ou foi pra fora? Nada, foi direto. Galera, vamos presenciar um possível chocolate aqui, hein? Chocolate quente que é inverno, né? Vamos lá. Rapaz, é isso. O importante é o quê? É sair gol pra cacete e a porra dos árbitros não cagar com a porra do grupo. É isso aí. E desviou o Cássio. Afinal, não foi. É, né? Olha. Que isso? Meu Deus. Que isso? O cara tá tentando enrolar em cima do Corinthians, irmão. Que isso? Cara, se não é o Cássio, moleque. Olha isso. O cara fez o que ele quis, mano. É o sete, né? Cara, e ele fez certinho, tá? Mas ele quis dar a letra, pô. Não, mas ele não tinha o que fazer ali. A bola tinha passado do pé, mano. Puta merda, velho. Mano, se sai gol aí, velho. Não sei não. Não sei não, Bacal, não sei não. Braçal na frente. Meu irmão. Ele deu um gol pelo gol. Que isso, moleque. Se ele mete esse gol aí, mano, apaga as luzes e vai embora. Não, né? Ó, ó. Que isso, velho? O setinho limpa, cara. Caralho. É que o Cássio é grandão. Se o Cássio fosse menorzinho... Ah, meu Deus. Não, não, não. Ah, não, velho. Não pode. Olha só esse cara, velho. Mais fraco, meu filho. É só empurrar. O Caleni podia ter chutado no gol. Ele tocou pro cara e o Caleni ainda me meteu mais fraco. Ah, o Elton Prato. Pelo amor de Deus, né? Você tá só perdoado que você meteu um golaço no primeiro tempo. Mas que que é isso? Uma assistência, né? É, uma assistência. Olha o Lucas. Olha o Rojas aí, ó. O 10 do Timão. Puta que... Porra, o cara meteu mais fraco e ficou puto com a galera, hein? Melhor jogador em campo é o Lucas, filha da puta aí, hein? Ah, né? Ó, faz que é teu, meu filho. Faz. Só caixote. Mais fraco, a bola chegou morta nele. Mas, tipo, esses dias eu tô dormindo meia-noite, uma hora. E tô acordando seis horas. Faz! Uuuuh! Ah, vai saber que o cara vai dar um chute na boca dessa coisa. Opa, gente. Gente, a gente tava conversando aqui, mas é porque o jogo tava uma merda mesmo. Nossa senhora, velho. Que beleza, moleque. Mano, que chute, né? Não é na trave, não é na trave não. Será? Aham. Acabou, galera! Fim de jogo! Infeliz... Quer dizer, infelizmente... Sei lá também. Infelizmente, eu felizmente... Quem mereceu passou, a gente fica puto porque caiu pro São Paulo, mas quem mereceu chegar na final foi o Dorival, foi o São Paulo, foram os jogadores. Jogaram muito melhor que o Corinthians, que nem ao gol chutou. Amassado. E ao mesmo tempo, a gente fica feliz e fica... O Corinthians não chegou pra esse jogo, né? Não, não. Não chegou, não. O São Paulo dominou, a torcida do São Paulo fez uma puta de uma festa bonita, e os torneios de jogador do Corinthians sentiram, velho. Não, e quem diria que o Lucas Moura ia chegar pra resolver o jogo? Não, o cara é o melhor jogador em campo disparado. Ah, eu acho que é uma aposta bem apostada, né? Foi. Mas é assim que se faz, né? Jogou demais, jogou demais. Tipo, tá longe de ser um Daniel Alves, graças a Deus, né? Fechou, parabéns torcedores do São Paulo, torcedoras do São Paulo, amassaram o Corinthians nesse jogo, não deu nem graça. Abel, tenta fazer esse padrão contra o Flamengo, mas lá é o Grêmio, né? Não sabemos ainda, né? É, é o Grêmio, né? É verdade. Mas parabéns, galera, comemorem bastante aí, quem sabe chegue o primeiro aí, título da Copa do Brasil pra eles. Tomara que não, né? Só pra deixar claro que a gente vai secar na final. E nós tem quase. Com certeza, moto secadora ativada. Beijão, gente. Tchau.